Vem chegando a gravotada de uma mãe jurema Trazendo todo o seu calor, mas também trazendo todo o seu calor Também há muita dor para o esforço do amor Segurem o balanço do caboclo curador Dia de flecha, amor chegando aqui estou Dia de flecha, amor chegando aqui estou Abre o ponto das princesas e dos príncipes do amor Abre o ponto das princesas e dos príncipes do amor Vem transformar a dor em êxtase de amor Vem transformar a dor em êxtase de amor Vem chegando a gravotada de uma mãe jurema Vem chegando a gravotada de uma mãe jurema Vem trazendo as suas ervas, espalhando o seu amor Vem trazendo as suas ervas, espalhando o seu amor Acertando o coração do cérebro mirador Acertando o coração do cérebro mirador Mas também trazendo todo o seu calor Mas também trazendo todo o seu calor Muita fé e muita dor para o esforço do amor Segurem o balanço do caboclo curador Segurem o balanço do caboclo curador Dia de flecha, amor chegando aqui estou Dia de flecha, amor chegando aqui estou Abre o ponto das princesas e dos príncipes do amor Tá vindo o porto das princesas e dos princípios do amor Vem transformar a dor em esta sutiã flor Vem transformar a dor em esta sutiã flor Vem transformar a dor em esta sutiã flor Vem transformar a dor em esta sutiã flor